Nós estamos apresentando Razão para Viver, programa do Racionalismo Cristão. Vamos ouvir a pergunta do Geraldo. Eu sou Geraldo Fiqueira dos Santos. Eu queria saber se eu estou certo ou errado com duas perguntas que eu vou fazer. Eu acho que a pessoa quando nasce, ele faz essa espécie de gravação de um disco, das coisas que ele vai passar a vida toda na terra. Estou certo ou errado? Eu queria também saber, não vou em cemitério, na cova de entes queridos, vou amigos visitar. Não gosto de ir porque eu acho que não tem nada lá. O Espírito não fica ali. O que pertence a gente é o Espírito. Então, eu não vou lá fazer visita. Meu dão é esse. Eu queria saber se eu estou certo ou estou errado. Geraldo, o Espírito, quando encarna neste mundo de escolaridade, traz um projeto, sim, daqueles atributos espirituais que ele precisa desenvolver mais, que ficaram pouco desenvolvidos em comparação com outros atributos nas encarnações anteriores. Portanto, o Espírito não encarna aleatoriamente. Ele traz um roteiro, um projeto que se encontra na sua memória fluídica, no seu corpo fluídico. Entretanto, ao encarnar, ele portador de livre-arbítrio e recebendo as influências do meio material, pode alterar o curso daquilo que ele projetou. Portanto, no racionalismo cristão, como uma doutrina racional e lógica, a ideia de destino fixo não é admissível, porque senão seríamos marionetes do destino. Não. O ser humano tem livre-arbítrio, tem independência, tem inteligência, tem uma enormidade de atributos para que ele possa processar a sua vida de acordo com os seus pensamentos, de acordo com os seus sentimentos. E daí decorre a responsabilidade que todos nós temos em pensarmos corretamente para que possamos agir corretamente de acordo com aqueles projetos traçados por nós mesmos em nossos mundos de estágio. E quanto à segunda colocação, nós afirmamos que é certo o que você está pensando, que todos devem evitar frequentar cemitérios, porque são locais muito problemáticos, vamos dizer assim, do ponto de vista fluídico. A vibração desses ambientes é por demais negativa, uma vez que as pessoas que para ali se dirigem, se dirigem com muitas tristezas, lamentações, angústias, fruto do seu desconhecimento da vida no seu aspecto mais amplo, como ensina a espiritualidade. Você realmente, podendo evitar, não vá a cemitérios, não frequente esses ambientes, porque são ambientes, como já dissemos, muito denso do ponto de vista fluídico e que nada trazem de positivo ao indivíduo. Realmente, ali estão tão somente os despojos materiais, O que dava vida àquele corpo, o que animava a matéria, já não se encontra naquele ambiente. E você está certo em afirmar que, realmente, o espírito é o principal, porque é o agente transformador da matéria e não está ali preso àqueles despojos, como já dissemos. Nós devemos, sim, elevar os nossos pensamentos, aquelas pessoas que desencarnaram, muitas vezes nossos entes queridos, para que possamos fortalecê-los e nos fortalecer também, porque estaremos fazendo aquilo que é correto. Os amigos que queiram participar do nosso programa, anotem o telefone 021-246-11919 ou por e-mail ouvinte arroba racionalismocristão.org Música 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 Música